Fala galera, eu sou a Sarah e sejam bem-vindos a mais um vídeo desse VEDA, vídeo novo todo dia nesse mês de abril. Sejam bem-vindos ao meu humilde quarto, vou mostrar pra vocês como ele está aqui porque hoje a gente vai fazer uma transformaçãozinha. Essa parede aqui já mostrei, já gravei pra vocês, inclusive algumas coisinhas que eu vou mostrar aqui também já gravei vídeo pra vocês, tá bom? Então é tipo tudo DIY mesmo, faça você mesmo, tudo bem simples e vamos transformar porque eu quero transformar isso aqui num cantinho de gravação. E é isso, vambora, não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo porque ajuda muito, tá bom? E ativa o sininho pra você receber as próximas notificações. Vamos lá! Gente, esse é o meu quarto no momento. Vou mostrar pra vocês. Essa parede que eu acabei de fazer, inclusive ensinei aqui no canal, vou deixar o link pra vocês. E é assim que ele está. Não reparem a bagunça, tá bom? Está desse jeito e ele tá muito sem graça e eu queria poder gravar aqui. Aqui tem um guarda-roupa, mas não reparem não. Então, vamos mudar tudo isso. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí 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 E aí